Ai, posta de Last layout. Ai... Não, 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 W-Weird. Não, no vidro diz. Eu prefiro eu e Mid, cara. Não, 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 relaxa, relaxa. Agora eu tô Tunk e eu cremo conteúdo. Só porque tem Stunzinho, só porque tem Stunzinho, beleza. Rapaziada, é isso que você pega um ADC sem querer, com o seu amigo já tendo pegado ADC, agora você faz um ADC Tank. Confia aí, Eric. Reporta, reporta, esse otário. Clint Tank, vem em Deus. Meu Deus Bora, bora O cara tá zoando o meu X Falou o cara que bota L onde não tem Quem tá zoando o seu X? Ah lá, veio falar meu Deus Ah, eu porta Quem falou meu Deus? Você falou meu Deus Poxa Tá zoando quem é eu porta Ó, 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 ó Vamos saber porque meu nome é Saz Confia, confia, confia Um, dois, três e... Pimba Droga, velho Cara, eu tô contra uma Mia, cara Isso não é muito legal pra mim, não Aí, ó, bora De early game isso não tá muito bacana pra mim, não, meu amigão Não sei o que você tá aí, Mia Você vai ter que sair pra farmar com a tapa Olha lá, já ativou vingança aqui, meu amigão Ah, não acredito nisso não, monto um Qual foi? Vai, entendeu? Vai, foi o Bacillus, cara Não, fui com Deus o quê, rapaz Me respeita, cara Tô subindo aí, doza Beleza É aquela foggy maldita, tá ligado? Que o cara dá um passo na foggy E ele tá livre Mas se fosse eu... Bora, bora, bora aí, bora Olha o dano que eu já dei nela Eu confio que você mata, cara Justiça feita Ganha um goldzinho aqui, ganha um goldzinho aqui, vai Olha o Whatsapp, calma aí que eu já olho Aquela fogzinha jumenta, tá ligado? Aham Se fosse eu no lugar, monto um não deixava eu sumir Aham Cara, eu vou começar diferente esse jogo aqui Eu vou começar diferente, deixa eu fazer um tempo corrido aqui na Lesley É, fazer tempo corrido que é pra lutar mais vezes Fala dele Mira para o namo, que é importante Aparece aí, Mia, aparece aí, Mia Você tem que puxar nele ou não? Nunca se esqueça disso, cara Eu peguei ult, você não tem Cara, eu vou subir aí e vou finalizar Bora, Lui, bora, ult, ult, ult Solado Ah Vai finalizar o que, rapaz? Sua lei não me interessa mais Eu vou é base, meu chapa Solei Eu acho que é Deixa eu ver aqui Eu não sei se ela tá fazendo crítico, tá ligado? Com regeneração Ou se ela tá partindo pro imune Só pra te ajudar, Paquito Ai, meu Deus Tem um sum aqui, socorro Ah, tô ajudando a Silvana Que tem que tá aqui Cara, eu botei no sum, cara Ah, eu solei, solei, solei Não se meta, Paquito Ah, tá Sai, estadinho Farmando como dá Olha Do nada Michael Jackson na parada Ei, acabou a mana Morreu o batata Ai, meu Deus Cara, o que que tem a ver com isso aqui, cara? Ajustiu, se eu prevalece Ah, não Minha 2 saiu Não mete essa não, moletom É nóis, ataque Vai lá, mano Tô subindo aí, aqui Respira Isso aqui tá injusto, cara O que que tá acontecendo? Pô, eu tava com toda vantagem de lane, né? Que a V que subiu, acabou comigo Como é que seu tank tá chegando? Beleza Eu botei aqui, ó Tei 3 de dano Bora Bora Peraí que o Johnson tá vindo a sua reta, né? Eu sei Eu tô querendo não ficar bobo Eu tô bom famoso Sai, sai, sai É que sai Ih, Mia Parala Parala Solada Saize, saize, saize de Deus Corre Toma cuidado, meu amigão Ô, volta Traz aqui Caramba Obrigado Difícil, amigão Lítio Aqui já era pra eu partir pra confronto na real, mano Mas tá bom Não dá-me a notícia que o Sun tá vindo aqui Não que eu fico triste, cara Cara, nem sei onde tá o Sun, velho Bom O Sun tá aqui do meu lado Mano, eu acho que eu tô tão delirante Eu tô respondendo no automático já, tá ligado? Apareça, Mia Apareça, Mia Você não vai ficar invisível pra sempre, cara Deu dano nela pra eu finalizar no ult, não, né? Uta aí, uta aí O Johnson, cara O Johnson vai vir aqui Uta, 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 uta O Johnson, batata Aqui, ó O que é que tem, cara? Vai saber ler mapa Nem vi que o Johnson ultou, velho Eu bato nele Vai, é que sobreviva Cara, a Vex tá meio que acabando comigo aqui Você consegue sair? A minha vai chegar ultada Não tanquei, velho Vida triste Vem, Vex Tenta a sorte Que isso? Rei das fugas? Ah, rapaz Aqui é o rei das fugas É como se ela não fosse voltar aqui, tá ligado? Mano, eu vou que vai essa torre, brother E aí, patata ML Beleza, mano? Seja muito bem-vindo Eita, F, E Ah, é muito F, mano Cadê o Paquito? Sei lá, eu sei que você Meu Deus Você É que eu não troco mais caminho A distância, não, hein Vem, Deus, Paquito Deixa eu ver se ela fez imune, mano Não Foz do vento Ele tá pedindo, Mia Aparece aqui pra tu ver Caraca, a Vex tá com dano, mano Olha o Lorde da Vex ajudando nós aqui Vai, Paquito Para do smite do homem, filho Não, o smite dele não é problema não, cara O maior problema mesmo tá Ele lembrar que existe top lane, tá ligado? Eu tô com vocês aqui, mas a minha também tá aí Caraca, que me maltrataram aqui, hein? Maltrataram Eu tô tentando chegar junto ali Mas tá difícil, cara Tá dano aí pra eu finalizar Vai, Paquito Ah, cara Você tava sem ult ali na Mia? Não, eu tinha Mas se eu ultasse o sumo me batia Toma Se eu tivesse de confronto Eu estaria dando muito mais dano nela, mano Imparable Imparable Vou pegar a visãozinha aqui Olha a vida que ela ficou, mano O Johnson vai vir aqui O Johnson vai vir aqui, mano Eu tenho flash pra sair Vai ter o bote É a nossa Cadê ela? Deve estar na base já Aí, ó Sumo subindo, hein Eu vou na fome Vai na fome, hein, cara Vai Vai pra que eu fechei o item errado Se eu for, eu morro junto Bora Não, vai lá Não vem não, passa Abri o ult nele, vai Tem Deus, moleque Paquito, papão Johnson Eu já desviei aqui na Maiore Tá com vingança ligado aí, ô Batata Sai de perto do Saiz Eu tô deitando Te salvei Opa Sai de perto do Saiz Saiz Calma aí, amigo Meu Deus do céu Caramba, velho E aí, Juvila, beleza? Isso tá muito bom, mano A gente tem que tá ligado Dane-se, velho Opa, deixa eu meter meu pé daqui Que o sum tá aqui no head Tem um sum no head, galera Agora não tá mais no head Vem atrás, vem sum O... Avisa o jungle aí que o top existe, por favor Jungle Você tá passando o que eu passei na passada, amigo Eu quero mais que você sofra mesmo Cara, eu ainda não morri nove vezes, então relaxa Cara Você tem um tanque, seu bosta Cara, é um clint tanque, cara Que tá te ajudando E mais, mais do que... Não, fala, mais do que me ajudar na partida passada É Isso aí, eu não vou Eu guardei mágoas na partida passada Confio Bora, bora, fé em Deus Não confio não, mas vamos O Jão só vai acabar com a gente aqui, ó Ah, tá bom É bom que a Pupaketa aprender Que era pra ele tá aqui, né Era pra ele tá lá Bora, molecão O cara aqui tá morto Vai correr não Ah, eu tenho um clone, eu não acredito Ah, tentei papar Não nego Ah, pra segurar minha lane Tu presta, né Vai ficar sem head, então Tô nem aí pro Lorde Não peguem o buff do jungle de vocês, tá bom? Jamais, galera Situação nenhuma Ocasião nenhuma Peguem o buff do aliado de vocês Que é vacilo demais Só porque eu tava de Laila, se eu não me engano E tava roubando uns buffs Não, tava de Leslie Roubei uns buffs Aí o cara comentou isso no meu vídeo Eu fixei Que ele tava certo Ele tá certo Mas é tudo pelo entretenimento, rapaziada Não pode É feio Nem pelo entretenimento É feio Ô, size Que boa fez isso aqui que tá no meu pé De onde saiu Idoso de merda Rondou não me buscar, hein Eita, tomei a chave de fendada Rondou não me ajudar Ficou horrível Acho que o cara virou pro capão do nada Do nada Turu, 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 turu Bate na massa Bate na massa Prevejo uma kill muito bacana aqui Olha a galerinha do Youtube, beleza! Olha a galerinha do Youtube! Beleza! Como é isso, mano? Deixa eu recuperar a vida aqui, batendo os minions, na moral. O cara não aceita que a Leslie seja MVP, não, mano. A justiça tem braços longos. Calma aí, só isso aí. Dentro da base? Dentro da base? Ah, tentei. Clint Tank é meta. E aí, Mordecai, beleza, mano? Seja muito bem-vindo, gatão. Meu Deus do céu, mano. Clint Tank, cara. Clint Tank do nada, cara. Cara! Sabe Copioca? A partida passada a gente pegou Faixa, Lolita, a compi toda certinha, comprou o play no time. Jogamos certo, perdemos. Eu joguei muito mais que certo, né? Convenhamos. Vamos ver se tancou, pelo menos. Dando recebido, 22%. Cara, apanhei bastante, gostei. Foi bom? Foi ótimo. O vídeo feito. Conteúdo criado. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Já apanhou quanto? 22%? Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Calma aí. A Leslie na lane do gold tankou mais, galera. Ah, é, fi. Repórter, repórter. Mentira. Cuď pô... Vai precisar. Obrigado.